A Secretaria de Educação promoveu nesta sexta-feira cerimônia de premiação da 8ª FECITEP, a Feira Estadual de Ciência e Tecnologia da Educação Profissional, Ensino Médio, Politécnico e Curso Normal. O evento, que aconteceu na Casa do Gaúcho, em Porto Alegre, gratificou trabalhos de pesquisa científica divididos em 14 eixos tecnológicos. Estamos construindo uma... possibilitando que um conjunto muito grande de estudantes se dedique à pesquisa. E é uma coisa que estimula a juventude. A juventude gosta, ela quer sair daquela educação tradicional, de ouvir um professor falando o tempo todo, transmitindo conteúdos que não se sabe para que serve. Eles querem dar sentido para as coisas. E a pesquisa possibilita dar esse sentido. O objetivo da feira é dar visibilidade aos trabalhos realizados por estudantes de cursos técnicos de nível médio. A gente conseguiu adquirir bastante conhecimento. E como a gente sempre visava incluir o jovem carente como técnico em agropecuária ao mundo do trabalho, Então esse prêmio é uma forma de mostrar agora, na Mostratec, talvez ao mundo, como a gente pode fazer essa inserção do jovem carente ao mundo do trabalho. Esse trabalho é um trabalho especial para nós, pelo envolvimento social que ele traz. E nós, enquanto escola, ligado ao ramo agropecuário, essa questão da extensão, de você levar o que é produzido dentro da escola, e esse trabalho tem esse sentido, é muito gratificante. Foram 101 projetos inscritos, com a participação de 300 alunos. Os 10 projetos com maior pontuação vão ser indicados para participar da Mostratec, que acontece no mês de outubro em Novo Hamburgo. E aí E aí Obrigado.